Novo Superventrão Ocho da Zona do Pará Volum! I'm a mom of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not be tomorrow Let's do it tonight VAMO NESSA DJ TABOCA! Vai DJ! Idios é a marca dos irmãos Marcos e Gaieto When somebody sexy tell me Give me everything tonight 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 Cause the more and more to do bad, we'll go for more princess But tonight, I can look at my queen and make love to your airlift This is the same, the way that ain't growing money Keep flowing, hustle to move aside, so I'm tip-soing up Keep flowing, I got locked up like Lizzie Louis Put on my life, baby, I'll make you feel right, baby I can't promise you more, but I promise you nothing Don't excuse me, but I might drink a little more than I should tonight And I might take you home with me if I could tonight And baby, I'll make you feel so good tonight Cause you might not get tomorrow Tonight, I will love, love you tonight Give me everything tonight Cause you're all we know You might not get tomorrow Let's do it tonight You're one thing safe, more than game safe Nothing isn't up to the end of love I want you tonight, I want you today I want you tonight Make some money sexy till I'm hit Give me everything tonight 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 For all we know, we might not get tomorrow Let's do it tonight Let's do it tonight Run somebody, send you tell me Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Seque não bati Esse é o novo Super V-Tron O jogo sem me falar Proporcionando a você o mais puro som digital 3, 2, 1, 0 Os Irmãos Barbos e Gaiato É o meu considerado da galera Gaiato O jogo sem me parar O jogo sem me parar Arregaçando É Tecno Machine aí, é? Vem por uma prana Tchau! Vamos menina! Tchau! DJ Leandro do Estúdio Super Eletrizante 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 O amor de ilusão Sinto esbordir do coração Quando ela chegar pra mim Sinto seu cheiro, que tesão Todo mundo quer pegar Essa gata é furacão Todo mundo quer pegar Com o DJ Viro Mix Com o Gizão Brasil, eu em dois Por ti, que me faz delirar Em Godofredo, Viana, eu vou Te encontrar Super Vetrôn O mega show dozão do Pará Onde nasceu nosso amor DJ Marcos DJ Gaiato, eu vou Até o amanhecer com você Super Vetrôn O mega show dozão Pará, Pará Que nasceu nosso amor DJ Marcos DJ Gaiato, eu vou Até o amanhecer com você Fica Banda 007 Oh, oh 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 O seu cheiro, que tesão, todo mundo quer pegar Essa gata furacão, todo mundo quer pegar Com DJ Vironix, com Gizão Brasil eu em dois Por ti, que me faz delirar Em Godofredo, Viana eu vou te encontrar Super Vetrôn, o mega xodosão do Pará Onde nasceu nosso amor, DJ Marcos E DJ Gaiato, eu vou até o amanhecer com você Super Vetrôn, o mega xodosão do Pará Onde nasceu nosso amor, DJ Marcos E DJ Gaiato, eu vou até o amanhecer com você Novo Super Vetrôn, o mega xodosão do Pará Aqui a sua diversão é garantida Manda 007 Não está sendo fácil, é difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de você Não depende de você Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Banda 007 Não está sendo fácil, é difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Te amo Eu 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 te amo DJ Marcos e Gaiato é assim, tocando só sucesso do começo até o fim A vida é desse jeito, não mude o meu conceito, eu sou é do Petro, para esse eu repento Se liga aí DJ, vamos balançar, eu já disse e eu falei, no Petro é meu lugar Não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar DJ Marcos e Gaiato é assim, tocando só sucesso do começo até o fim DJ Aguilson das Produções O Batidão Criativo do Pará Ari Ribeiro é sucesso absoluto no Pará Eu sou o Everton e não quero mudar, eu sou o Everton e não quero mudar DJ Marcos e Gaiato toca aí, solta o som de Jake e hoje eu quero é curtir O comando xodosão pode crer a nossa fita, convido a galera pra gente endoidar Vem, faz o ver, aqui a gente não dá mole, eu sou o Everton e não quero mudar Não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar Designer Inovatron Designer Inovatron Designer Inovatron Novo Super Petro O maior som do Pará Novo Super Petro O maior som do Pará Novo Super Petro Sofrendo a dor da solidão, tudo me faz lembrar você Eu vejo em nossas fotos, recordações do nosso amor, porque se foi, cadê você? Você me ama, você me ama, você me ama, amor da minha vida Você me ama, você me ama, amor da minha vida Sozinha no meu quarto Eu vejo em nossas fotos, recordações do nosso amor, porque se foi, cadê você? Você me ama, você me ama, você me ama, amor da minha vida O referencial das aparelhagens do Pará Inova mais uma vez Novo Super Petro O Jotazão Idios é a marca dos DJs Marcos e Gaiato Eu consigo acostumar A não te ver na cama, a tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender, mas acho que é melhor Existir e não ligar Não aguento Não aguento Ao ver sua foto Corro de saudade De ouvir a sua voz Digo alô, como vai? E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprendeu Banda! Banda! Anjos do Melody! É sucesso! Eu consigo acostumar A não te ver na cama, a tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender, mas acho que é melhor Existir e não ligar Não aguento Ao ver sua foto Corro de saudade De ouvir a sua voz Digo alô, como vai? E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprendeu Super letron Mega xodosão DJ marco DJ caiaco Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então, menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina Hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Esse amor Impossível 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 DJ maluquinho E seu batidão Não, não, não Só no corpete Você perde o meu amor E o que fazer Não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Não sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível É impossível Eu gosto Que isso É impossível Põe Da tribao Soltação Se a palavra é sete você tá ligado Pode acreditar com nós é sem esquema Estamos todos juntos sempre lado a lado Nossá vida é louca mas nós também amamos Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o casamento faça o povo rir Conto a palavra, mando mal embora, liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos, é saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos, sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos, e saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos, sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste, quem a vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil, nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira, a não ser aquele olhar de esperança Eu não me apego em nada e não maco bobeira, acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos, é saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos, sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos, e saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos, sabe perdoar sem lembrar do passado Põe da tribão, solta, solta! Pinta-feira e o nosso domingo, solta-feira e o nosso exemplo O domingo, solta-feira e o seu amigo chegada pelas segundas Nós ainda sabemos falar de amor Novo Superpetrol Novo Superpetrol Frequência Liberal Na partida do Superpetrol De segunda a sexta, das seis a sete da noite Hoje, açaí e pimenta contam uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo o pavelado Vão os corações unidos num sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou um milhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado e meninou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Colomete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tiros no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Desde ele lhe respondeu Te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu O último suspiro falou Eu nunca te traí, quem sua mente envenenou Minha mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho teu É, a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu o faltamente atrasado Que assim mentindo o mal pode estar do seu lado E chorar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Super Petron Amor eu amo Amor Petron DJ Marcos e Gaiata E DJ Nilson Eu amo você Quero mais A emoção Super Petron Eu quero a todo instante Você pra mim Te darei todas as rosas No meu jardim Te dou a minha vida E o meu amor E sem a sua vida Eu nada sou Te amarei Para sempre Meu chorazão É diferente Faremos loucuras De amor Se você vier no Petron Eu te dou Amor eu amo Amor eu amo Amo Petron DJ Marcos e Gaiata E DJ Nilson Eu amo você Amor eu amo Amor eu amo Amo Petron Eu quero a todo instante Você pra mim Te darei todas as rosas No meu jardim Te dou a minha vida E o meu amor E sem a sua vida Eu nada sou Te amarei Para sempre Meu chorazão Meu chorazão É diferente Faremos loucuras De amor Se você vier no Petron Eu te dou Amor eu amo Amor eu amo Amo Vem com DJ Marcos e Gaiata E DJ Nilson Amor eu amo Super Petron Modernidade e Tecnologia Com as mãos pra cima Cintura solta Mexa a cadeira Dança com o duro Não se canse agora Ninguém vai parar Mão na cabeça Dança com o duro Passa a cor de galera Balança a cabeça Mexe o seu corpo E aqui na onda Esse é o Kuduro Que tá bombando Ela dançando É o que tá na moda E nesse carnaval O que os DJs tão tocando É o Kuduro Então vamos dançar A gita que é uma loucura Menina vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver dançar com o duro A gita que é uma loucura Menina vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E é pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno Vamos dançar Que comienza la fiesta Banda 007 Com as mãos pra cima Cintura solta Mexa a cadeira Dança com o duro Não se canse agora Ninguém vai parar Mão na cabeça Dança com o duro Passa a cor de galera Balança a cabeça Mexa o seu corpo E entra na onda Esse é o Kuduro Que tá bombando Ela dançando É o que tá na moda E nesse carnaval O que os DJs tão tocando É o Kuduro Então vamos dançar A gita que é uma loucura Menina vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver dançar com o duro A gita que é uma loucura Menina vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E é pra quebrar Vamos dançar É super, é mega É super Betron O mega Comando Chocosão Volume 1 Originação Abusa das produções Ela DJ Melody Y, oi, 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 oi You don't love me And you say goodbye If you leave me I will make you cry Boy, you set my heart on fire Y, oi, oi You don't love me And you say goodbye If you leave me I will make you cry Boy, you set my heart on fire Take me higher I say morena, morena, morena I give you my love I say morena, morena, morena I give you my love I say morena, morena, morena I give you my love I say morena, morena, morena Assim, a blusa das produções do Estado do Pará Vai lá, DJ Melri Assim Assim Why oh why, you don't love me and you say goodbye If you leave me I will make you cry Boy you set my heart on fire Why oh why, you don't love me and you say goodbye If you leave me I will make you cry Boy you set my heart on fire Take me higher I say Morena, 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 I give you my love I say Morena, 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 I give you my love I say Morena, 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 I give you my love You say You say Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Jogacento para Vai no facinho, na dancinha do facinho DJ Doddison Ai, 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 ai Sai, ai, 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 ai O amigo, me senti o tanto DJ Doddison e DJ Melri A group of right to those mixes Hola, I'm samba Vem, vem Y- Sona Jogu Bona Bona Jogu Milde Jogu You Vai esquetando Vai esquetando Vai esquetando Vai esquetando Nossa Vai esquetando Vai esquetando Vai esquetando Vai esquetando Novo Super Vendron Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Manda 007 Sim, sim, maluquinho E seu batidão Tão, tão, tão Só no cor Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah Novo Super Vetrôn Um Xotazão Um Xotazão Comandado por quem entende DJ Marcos E DJ Gaiato Você me disse que era inocente Baby Que não era esse homem Que deviam ser Que era meu ciúme Que seu coração é meu Eu te disse que te amava Mas se tem noção Das coisas que me fazem Eu fiquei sem visão Não enxerguei Toda essa sua traição E do resto do mundo Eu não quis saber Você era minha razão De se ver Se fosse um sorriso Em ti já estava bom Telefone Mas e-mail Deu só pra ti Tem mil motivos Pra gostar de mim Mas nada disso Foi suficiente pra ti Agora não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Do teu amor Agora não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Não me toca Te tirei do coração Banda! Banda! Anjos do Melody! É sucesso! Você me disse que era inocente, baby Que não era esse homem que diziam ser Que era meu ciúme Que seu coração é meu Eu te disse que te amava Mas se tem noção Das coisas que me fazem Eu fiquei sem visão Não enxerguei Toda essa sua traição E no resto do mundo Eu não quis saber Que você era a minha razão De viver Se fosse um sorriso Em ti já estava bom Não me toca Mas e-mail Deu só pra ti Tem mil motivos Pra gostar de mim Mas nada disso Foi suficiente pra ti Então agora Não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Do teu amor Novo Super Vetron Oxa, garção do Pará Comandado por quem entende DJ Marcos E DJ Gaiato Solta, solta E DJ Marcos E DJ Marcos E DJ Marcos Eu não quero mais rau Oi, Mami Eu sou radiosa Traviasa, culosa, canto-me culosa Produções DJ Nando DJ Nando Do Estúdio Super Elimitizante Do Acaracara Tietê Aldo Traviasa Tietê Aldo Traviasa Tietê Aldo Tietê Aldo Você vai sair quando? Xa Xa Traviasa Si Os talentosos irmãos Jovemão, Marcos e Gaiato, tocando só as que dão sede Chega junto meu amor, que Bob já chegou, que a festa já vai começar Com essa família é pressão, mora no meu coração, nome dela é Família Pá Agora a festa tá rolando, Josima tocando, tecno baixinho é show Chega junto, Edson e Juninho, a dupla do agito, e que Deus abençoou É a família, é a família Pá, é a família, é a família Pá Segura mano, te segura aí moleque, a nossa família onde chega faz o S Segura aí mano, te segura aí moleque, a nossa família onde chega faz o S Chega junto meu amor, que Bob já chegou, que a festa já vai começar Com essa família é pressão, mora no meu coração, nome dela é Família Pá Comandado por quem entende, DJ Marcos e DJ Gaiato Eu vou fazer uma casa com o amigo meu, eu vou fazer pro meu amor e você com o seu Meu amor, levante os quartos Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Manda a perna negra, estreu do remix Pois incomparáveis do Pará DJ Jairo, DJ Jean, DJ Sapete DJ Papinho, com sagrado Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você com seu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você com seu Meu amor, levante os quartos Eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira Meu amor, levante os quartos Eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira Desista, me escuta, me abraça No vetro, DJs Marcos e Gaiato No chobazão do Pará Tenta, tenta ir me esquecer Tenta que eu quero ver Você quebrar a cara Agora tenta, tenta me dizer adeus Vai, tenta não olhar pra trás E dizer que não me ama Não vale chorar Não vale olhar minha foto Não vale ligar A noite pra ouvir o meu amor Não vale ficar O dia inteiro trancada no quarto Não vale pedir Pra sua amiga mandar o recado Porque me amar Desista, me escuta, me abraça Não puja, não vai dar certo Me esquecer, não vai dar certo Desista, me escuta Me abraça, não puja Não vai dar certo Me esquecer, não vai dar certo Tenta, tenta ir me esquecer Tenta que eu quero ver Você quebrar a cara Agora tenta, tenta me dizer adeus Vai, tenta não olhar pra trás E dizer que não me ama Não vale chorar Não vale olhar minha foto Não vale ligar A noite pra ouvir o meu amor Não vale ficar O dia inteiro trancada no quarto Não vale pedir Pra sua amiga mandar o recado Porque me ama Desista, me escuta, me abraça Não puja, não vai dar certo Me esquecer, não vai dar certo Tecnomagia Super vetróleo Bocha dançando para Comandado por quem tem DJ Marcos e DJ Laiato Solta, solta É a letra mais difícil que existe na música Racine 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 O maior sucesso em Tecno Melody É no passinho, é no passinho Do pop Vai no passinho, no passinho No pop Vem com a família É pancadão, é pancadão, pancadão de cora lê-lê-lê-lê, lá-lá, iá-lá, iá-lá, iá, lê-lê-lê-lê Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Você pra mim é melhor que tudo Você é meu mundo, é meu bem querer Você pra mim é melhor que tudo Você é meu mundo, é meu bem querer Amor, 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 te amo com calor Adoro seu cabelo, adoro esse seu cheiro Tô doidinho pra te amar, tô maluco de desejo Lelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá Lelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá O mais querido pelo público DJ Betinho 100% Isabelense Lelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá Lelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Você pra mim é melhor que tudo Você é meu mundo, é meu bem querer Você pra mim é melhor que tudo Você é meu mundo, é meu bem querer Lelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá Lelelelelele, lalaialaiala, lalaialaiá Amor, amor, amor Os talentosos irmãos Marcos e Gaiato Tocando só as que dão senti Tua luz, tua cor, brilham mais que o sol Os seus olhos são falas que brilham o mar Se eu pudesse se daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desperda o céu, desperda o mar Só pra te encontrar Nesse momento tão perfeito Por favor, amor Volte e ama Meu amor lindo Volte Fica aqui perto de mim Tua luz, tua cor, brilham mais que o sol Os seus olhos são falas que brilham o mar Se eu pudesse se daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou meu coração E bate por você, amor Enlouquecidamente Desperda o céu, desperda o mar Só pra te encontrar Nesse momento tão perfeito Por favor, amor Volte e ama Meu amor lindo Volte Volte e fica aqui perto de mim Se amor maior Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Os talentosos irmãos Marcos e Gaiato Tocando só Que tão cede Música Música Bumiaranha Música 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 Fiquei longe Distante Pensando em você Eu procurei Procurei um novo amor Eu gosto teu sabor Como eu fui burra Um doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você A chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Calma Pensando em nós dois Nós dois Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Calma Pensando em nós dois Nós dois Banda os brotes A maior referência em melody Fiquei longe Distante Pensando em você Fiquei longe Distante Pensando em você Escuta Escuta Volte Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Rolam pela cama Os irmãos Marcos e Gaiato Trocando sós que dão sete É terrível perceber Que se vai E vai ficar essa dor E me que me apaixonei Por toda essa ilusão Essa ilusão Será que um dia te verás Todinho só pra mim Só pra mim Muitas coisas Do passado Com o tempo Se transformam em rancor Em rancor Não consigo entender O fim desse nosso amor O que fazer Se tudo em mim É dor É dor É dor Aonde estás Tu sem mim Eu te peço por favor Por favor Que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás Todinho só pra mim Só pra mim Banda Swing para esse O swing mais gostoso do Brasil Aonde estás Aonde estás Tu sem mim Eu te peço por favor Por favor Que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás Todinho só pra mim Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Mais Vou te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Vou te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim A paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Mais Vou te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Vou te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim A paixão Não tem fim a cada dia Novo Super Petrol Mais moderno E muito mais completo Tudo isso só pra você Eu não tive as flores A carta que você escreveu Pra mim Se não estáis do meu lado O que eu vou fazer Sem você aqui Não vá Quero você No vetro Foi bom te conhecer Tô cansando Tô com meu coração No Super Petrol Meu amor Meu amor No Super Petrol Eu te amei Eu te amei Baby a nossa canção Eu relembrei Eu tô no DJ Marcos Engaiado Tô com nossa melodia De amor Petrol Panta New Melody New Melody É tudo o que você queria Ah, eu não tive as flores A carta que você escreveu Pra mim Se não estáis do meu lado O que eu vou fazer Sem você aqui Não vá Quero você No vetro Foi bom te conhecer Tô cansando Tô com meu coração No Super Petrol Meu amor Meu amor No Super Petrol Eu te amei Baby a nossa canção Eu relembrei Eu tô no DJ Marcos Engaiado Tô com nossa melodia De amor Petrol No Super Petrol Eu te amei Eu relembrei Baby a nossa canção Eu relembrei No Super Petrol Eu te amei No Super Petrol No Super Petrol Eu te amei Eu te amo Eu te amei Meu K sobie Think a minha stomach Eu te amei No Super Petrol Eu te amei Na existência Eu te amei Emั่en Eu te amei Te amei Eu te amei No more life is the dog that you lie Não tem mole não, é teu meu coração Banda Charada, o segredo foi descoberto Banda Charada Ai como vai, como viver sem ter você pra mim Quero amor, não quero dor, tudo não foi em vão A você me dediquei, sem você eu perco a direção Não se engane e não pinja que não quer me amar Vem te esquecer Vem me ver Vem me amar Vou te esperar Vem te esquecer Vem me ver Vem me amar Vou te esperar There's a place that I go that nobody know Where is it best from? And I call it home And there's no more life in the dog that you lie Não tem mole não, é teu meu coração Tente esquecer Vem me ver Vem me amar Vou te esperar Tente esquecer Vem me ver 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 Vem me ver